Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao mais vídeo, guys. Estou mais um dia no csv.net aqui. E, manos, lembrando a vocês, poder postar no site UtilizaMigo28 e, além de ganhar o brinde de 25%, você ainda ganha, linda, alguém de 5 reais fazendo o formulário que está na descrição. Então, bora lá. Mano, lembrando, a ideia de um inscrito aí, cara, eu tinha comentado um dia antes de tomar o strike no canal que eu ia fazer esse vídeo, eu estou trazendo hoje aqui, eu vou abrir 300 dólares da caixa Bitcoin, ela 27 dólares. Ele falou, mano, eu sempre deposito aí 50 dólares e eu quero saber se compensa abrir a caixa Bitcoin a 27 dólares. Então, esse vídeo vai ser para testar. Minha opinião é não. Uma rei você pode acabar dando sorte pegando uma faca, mas a minha opinião sincera para ele é não. Já falei isso, mas eu vou fazer o vídeo para testar. Bora lá. Começamos perdendo 80 dólares. Começamos já com aquele prejuízo maroto. Cara, se você pegar uma carambite, uma banheta fade, uma banheta doppler, você profita muito, cara. Até uma ganchinha. Mas a chance de você se ferrar igual agora é gigantesca, cara. Então, para mim, não. Não compensa abrir a Bitcoin a 27 dólares. Não compensa abrir a Bitcoin acima de 9 dólares. Essa é a minha opinião sincera. Porque ela é uma caixa que tem muito skin barata para ser tão cara, entendeu? Olha lá. Minha opinião sincera, não compensa. A gente abriu 300 dólares e, tipo, em um minuto perdemos ali 240 dólares. Então, cara, não. Não compensa, não faça isso, cara. É besteira, beleza? Mano, vamos tentar recuperar esses 300 dólares aqui agora, abrindo algumas caixinhas aqui. Vamos começar pela Elon Musk. Não é a melhor caixa para tentar recuperar, mas vamos arriscar, né? Ó, se ficasse era bom, mas passou, não sei, velho. 11, 7, 3, é... não foi bom, não foi bom, não. 40 dolinhos, vamos abrir o Moon Case. 43. Sirex. É, mais ou menos. Tá, não tá dando bom pra gente, mano. Eita, velho. Vamos ripar a pegada da Bitcoin, cara? Não acredito. Não, não. Calma aí, vamos recuperar. Sentindo que a gente vai recuperar. Olha, já precisou pegar uma Hot Rod nessa caixa de 4 dólares? Uma Masterpiece? Ó, Decimators e a Sirex paga bastante. 12, 17. Não deu Profit, mas foi quase. Tá, agora foi Profit. 21, 25 dólares. 25 dólares, vamos abrir umas Vika. A caixa de 4 é bem ponta essa Vika aqui. E ela tem muitas skins top, tipo a Gamma Doppler, Gutsch, Lightning Strike. Uma 15 Harnage, quem sabe, né? Mecboostras de... 8 dólares. Vamos abrir mais... Ah, deu ruim, 17 dólares. Vamos abrir duas dessas de 7. Vou pegar uma avazinha bem top. E um 4, tem um North, Profit. De 18 dólares, Gutsch. Podia ter vindo melhor? Podia. Mas... Não veio tão bom, né? Podia ter vindo 200 dólares? Podia. Hapa. Faca, 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 faca. Só que não. Tá. Não deu tão bom, 18 dólares. Não deu bom, na verdade, né? Tão bom, não deu bom. Uma de 4 essa daqui, velho. E... Podia vir pra gente uma C-Move, né, cara? Uma faquinha seria God. Isolate Space. 23 dólares, 38. Boa, deu uma recuperada boa aqui no nosso balanço. Vamos abrir Liker, vai. 4 Liker, velho. Liker é uma caixa God. Já peguei faca nessa caixa. Já duas facas. Já peguei essa burra e aqui, essa palca. A baioneta também acho que já peguei uma vez em live, cara. Uma faca God pra caramba. Uma faca God. Uma caixa God pra caramba. Pode dar muito bom se você tiver um pouquinho de sorte. Ó. Mas agora a gente teve azar, hein? Tá. 3,39. Vamos fazer o seguinte, ó. Aí. Uma só. Será, mano? Já pensou? Uma só, Maquiabara. Uma caixa, um sonho, um profit. É o final. Desculpa o meu cachorro, cara. Esse cachorro é reducível com essa latinha do nada, velho. 25 bolas, vamos vender. Mano, por que que cachorro? Pessoal, eu fui brigar com os cachorros. Eu não acredito que eu perdi isso, cara. Eu fui brigar com os cachorros. E eu vim aqui, cara. Olha lá. Isso é uma latina ainda. E eu vim abrir uma dumbass, cara. Quatro dumbass e eu ganhei uma luva na caixa de 2 dólares, cara. Eu ganhei uma luva na caixa de 2 dólares, cara. Mano, eu não acredito nisso, guys. Que eu perdi isso porque eu fui brigar com os cachorros, cara. Não, mano. Eu não acredito nisso, guys. Ahá, mano. Mano, eu ganhei uma luva na caixa de 2 dólares. E eu perdi porque eu tô brigando Cara, já volto um minuto, velho Voltei, pessoal Cara, cachorro tá foda, mano Não acredito, velho Mano, eu ganhei uma luva na caixa de 2 dólares, cara Eu já tô feliz Eu tô o prejuízo todo por mês Eu já tô feliz 120 dólares, cara Mano, eu vou ficar com essa luva aqui Acho que eu vou tirar Eu gosto muito dessa luva Se não for ventreira de viagem Acho que eu vou tirar ela pra mim Esse mês eu vou montar o inventário Aí virou o mês Eu vou montar o inventário bem top, cara Mano, 81 centavos Vamos abrir Vamos ganhar uma caça imóvel aqui Confio numa caça imóvel, cara Confio numa caça imóvel É, só que não Mano, eu vou tirar pra vocês Sorteio desse vídeo aqui Vai ser dessa P90 aqui De 1,89 Bora lá P90 Choker De 1,89 Vamos pegar aqui, mano Hashtag cachorro Na moral Hashtag cachorro aí Porque os cachorros Ai, olha lá, velho Só falar deles, velho Cachorro atrapalhou o vídeo Cara, não acredito nisso, velho Fica quieto, imundícia Na moral, guys Eu perdi o drop de uma luta Na caixa de 2 dólares, cara Mas vocês viram aí, né, cara Tava com a caixa aberta, velho Na moral, velho Não é sempre que isso acontece É muito difícil, cara E olha o que os cachorros Fez a gente que vai acontecer, cara CS2Test Essa novinha aqui vale quantos, cara É uma... Ela é uma Bloodhud Bronzed Ela custa em 120 dólares Ah, ela é veterano de guerra Não, não compensa, velho Mano, essa luva Fio de testa de pra frente É lindo A luta maior pra frente É linda Olha isso, cara Nossa, velho Que luva linda Mas ainda prefiro a ida Beleza, guys Vamos esperar chegar P90 de vocês Já volto aí Guys, chegou aqui O sorteio exclusivo Desse vídeo Dessa linda PD50 Shopper aí, cara Hashtag cachorro Pra participar Mano, é uma P90 aí De 1,80 1,90 dólares E ela custa aí pra vocês 9 reais, cara Vem muito mais cara God Então é isso, guys Boa sorte no sorteio Até a próxima E fui Um abraço a todos Tamo junto Deixa o like Se inscreva aí Caso gostou do vídeo E mano, claro Bora utilizar o M28 aí Pra ganhar o brinde bem top Tchau, tchau